Muito bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que vocês estejam bem. Antes de começar, a mostrar o vídeo de sempre, todas as atividades símplomas e assíncronas poderão ser gravadas por utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de 1.0 Fundamental 2, facultando a sua aula, o seu direito de ser gravado e filmado, bem diante, expressa na manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem expressar a utilização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, eu vou me aviso para que eu possa editar na edição. Então, meus jovens, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio de complexação, como um gancho do que nós já falamos, um pouquinho do que nós já falamos sobre o equilíbrio de precipitação no ano passado e o que nós vimos, então, na aula anterior foi justamente isso, tá? O que nós falamos sobre o equilíbrio de cálculo. dentro da molécula de água vai interagir com o cloro porque tem carga negativa. Então, nós vimos isso, nós vimos que se trata de fato a visão molecular da solubilidade, falamos também sobre o equilíbrio de precipitação e também discutimos sobre o efeito da temperatura sobre a solubilidade e também como o efeito do íon comum pode afetar o equilíbrio de solvatação. Muito bem, então, na aula passada, nós havíamos terminado, ou nos encaminhamos a terminar a aula, falamos justamente sobre a presença de amônio no hidróxido de alumínio. Então, nós vimos que existe uma reação no equilíbrio do hidróxido com o alumínio formando o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, como nós já sabemos, é um composto que tem pouca solubilidade em água, precipita-se no fundo, precipita-se no corpo de fundo, então ele vai ser precipitado na concentração bem baixa. Porém, nós vimos também, uma demonstração que nós vimos no vídeo no YouTube, nós vimos também que a amônia, ela pode participar da solubilidade do troço de alumínio, simplesmente removendo o alumínio de solução e formando um composto, um tetra-alumínio alumínio. O que acontece quando nós temos esse deslocamento durante o equilíbrio, nós temos a diminuição de um dos componentes do equilíbrio, então, pela lei de eu preciso te deixar temer, haverá um deslocamento do equilíbrio em função daquela parte que está faltando. Então, foi diminuída a concentração de alumínio que aconteceu e o hidróxido de alumínio ficou solubilizado. Por quê? Como se a gente imaginar que o equilíbrio químico, de fato, é uma balança, e nessa balança nós temos produtos e reagentes, se os produtos estão diminuindo a sua concentração, o que vai acontecer é que essa balança vai ficar desequilibrada. Então, o que vai acontecer é que os produtos vão ficar mais leves que os reagentes, e, para compensar esses balanços, os reagentes vão se consumir para voltar ao equilíbrio iniciado. Então, nós já vimos que isso tem a ver com a protetinâmica do equilíbrio, e variando-se o pH ou reagente em questão, é possível solubilizar o saldo soludo, porque o reagente ou pode ser um nucleófilo, se a gente pensar em termos de acidez de teoriaço de base de luz, ou ser um nucleófilo mais forte e deslocar o ligante do metal. Então, o ligante aqui, sim, vai dizer o que está ligado no metal. Então, pode ser cloreto, pode ser hidróxido, pode ser qualquer outra substância, pode ser um ânion mais complexo, pode ser um cátion, pode ser um ânion mais simples como um cloreto, independentemente da sua natureza, o ligante é aquilo que está ligado ao metal. Então, nós vimos que é possível fazer a dissolução do hidróxido de amínio utilizando ânion, porque vai formar composto de coordenação. Então, esse composto de coordenação, nós vimos que é transparente, mas existe também composto de coordenação de cores diferentes, porque tem a ver com a natureza do metal em solução, bem como o ligante em questão. Então, nós paramos a aula passada aqui, e agora vamos falar sobre os compostos de coordenação propriamente ditos. Então, por que nós temos os compostos de coordenação, principalmente aqueles em solução, estão coloridos? Boa parte disso se dá, ora, por conta da sua solubilidade em ar, então eles são coloridos, ora, porque nós temos aí uma contribuição muito expressiva da geologia. Então, existe um ramo da química aplicado dentro da geologia, que é a geoquímica, em que se aplica os conceitos, não somente de química, mas também de cristalografia, um estudo de composição de lógica, para determinar qual é a composição química daquele material. Então, boa parte daquilo que nós estudamos em química também foi uma contribuição geológica, dos geólogos do século 18 e 19. Então, o que causa? Qual é a parte que é importante dentro da química, que nos interessa de fato? É justamente as soluções desses compostos em água. Então, como nós estamos tratando um equilíbrio, uma solução aquosa, nós sempre vamos nos referir aos sais solúveis desses compostos. Na hora passada, nós falamos sobre os compostos que são insolúveis, agora vamos falar dos compostos solúveis. E nós vimos que alguns floretos, alguns alentos de prata, possuem cor, como a cor de prata branquinha, o cor de prata tem uma cor um pouco laranjada e o de outro um pouco amarelado. Nós temos também soluções aquosas com metais de transição, também coloridos. E metais de transição não são aqueles da família 3 a 12 que a gente conhece, mas também os metais de transição externos, como os antonóides e os actinóides. Todos eles também são passíveis de resolução colorida. Então, a maioria das estruturas químicas dos sais solvatários possuem uma coloração, que é dada também tanto pelo leonetálico quanto o ligante, ou seja, aquilo que está ligado ao metálico. Então, na primeira natureza química desses compostos, nós podemos ter cores diferentes, ou intensidades de cores diferentes também. E, não somente no estado vítico de soluções, nós podemos ter esses compostos de combinação, mas também nós temos para os solos. Então, soltando um sal de arriego lá para o Ceará, existe uma praia chamada Morro Branco, que é famosa mundialmente porque possui uma estrutura de falésia, ou seja, tem areias que têm uma estrutura, tem uma estrutura arenosa, e também tem uma areia colorida, que é muito bonita. Então, você já deve ter visto aqueles fracinhos com areia colorida, e é justamente um dos caras, que é esse jovem aí, é um dos caras que fazem esse artesanato, que é conhecido mundialmente. E aí, a função dele, além de procurar essas areias, é também separar com o corpo. Então, ele consegue fazer essa separação, e essa separação, ela não é somente porque existe compostos orgânicos, ou coisa do tipo, mas também porque existem elementos químicos, compostos inorgânicos associados a esses compostos orgânicos também. Então, para título de exemplo, nós temos aqui alguns minerais de composição funicílica. Por exemplo, o quartzo, que na verdade é majoritariamente um mineral sem cor, tem óxido de silício. Nós temos também a galena, que é um sólido de insul feito de chumbo, que ele tem uma cor brilhante. Tanto que, antigamente, se falava que a galena, porque esse excesso pega e complementava, ele era chamado de ouro de couro, justamente porque era um composto que, apesar de um órgão, não tinha um valor algum. Então, nós temos também o peridoto, que ele é um mineral composto contendo magnésio e félio. E olha só, por exemplo, o bichinho aqui é justamente um cor verde. Também nós temos a substância que nos é bastante comum, que é o talco. O talco, ele é, antigamente, era utilizado talco como se fosse substância mineral, porque ele possui hidróxido silicate de magnésio. Hoje em dia, a indústria de talco, ela é uma indústria pertencente à estrutura cosmética. Então, hoje em dia, não precisa mais fazer extração mineral do talco. Você pode muito bem, utilizando um material de qualidade inferior, não é não seriamente que seja resíduo, você pode utilizar para fabricar talco. Uma outra forma de sólida é justamente a hematita, que é o óxido de ferro 3, que é a hematita, como a gente já sugere, permite a formação de imãs. Então, aqueles imãs que nós temos na verdadeira, naquele imã permanente, ele é utilizando hematita. E também, ele é com cores múltiplas. Então, você tem, por conta das estruturas cristalinas, das diferentes formas da hematita, você consegue formar não somente cores diferentes, mas estruturas diferentes também. Então, depender da forma, da estrutura atômica, do arranjo atômico, dos átomos dentro da estrutura cristalina, da hematita, você pode ter propriedades bem interessantes. Se eu não me engano, o que traz aquela capacidade do óxido de ferro se tornar uma permanente é justamente a hematita, a alfa-hematita, que ela tem uma composição de estrutura química dos átomos, esse sólido que permite que você consiga alinhar os esplins de todos os... você consiga alinhar os esplins de todos os átomos de ferro dentro desse da hematita. Então, o que seria, de fato, um imã permanente? Não mais é que você pegar um bloco processado da hematita e submeter-o a uma grande... a um grande... um campo magnético de alta intensidade, que aí você faz o alinhamento permanente de todos os esplins dentro da hematita. Então, nós temos também o corum, que é uma junção do óxido de alumínio com o crônio, que nos dá aí a cor de vermelho rubí, que também é mineral. Claro, nós temos aí múltiplas e múltiplas formas de estrutura química dessas substâncias e que cada uma delas mostra uma cor diferente. Então, não somente as substâncias líquidas, como as soluções dos compostos com a alunação que têm cor. Nós também temos, nós também temos, eu já estou dizendo, a substância, uma cor sólida, que nós temos a graciosidade de transformar isso em cultura, de transformar isso em produtos para a ciência, que é mandado no mundo afora. todo mundo que vai para Fortaleza e vai para o Regimento Paulitano, que justamente é a região do Pranco, esqueci o nome agora da cidade, mas, enfim, é a Regimento Paulitano de Fortaleza, não é muito longe dali. Você consegue comprar isso muito facilmente, inclusive em Fortaleza mesmo. Acho que é lá no Mercado Central, perto da Catedral, você consegue encomendar por esse calor, porque ele tem algumas lojinhas por lá, com alguns boxes lá no Mercado Municipal. Você nem precisaria teoricamente ir até a praia para você fazer o pedido embaixo de você, dando por ali no centro da cidade que você consegue obter isso. Então, como eu estou dizendo, você não consegue simplesmente fazer o estudo da estrutura química, dessa coisa, mas você pode simplesmente dar uma aqui de, não sei se você lembra do Ney, do Beito Camarosa, então você agrega valor, mas aqui é agregar valor de força, é agregar valor para valer, simplesmente bancar o vomitinho, a última cocada, o deserto. Simplesmente você transformar uma coisa que é bruta, uma coisa que, teoricamente, ninguém prestaria atenção e ter a visão como o José que teve e simplesmente transformar isso em arte, em uma coisa que possa ser maravilhosa. Então, não é somente a química que importa, mas é tudo que está ao redor de muitas outras coisas. É a química, como você já puder perceber, é uma delas. muito bem, meus rosa, até aqui dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou se não é a metade. Outra palavra não está tendo para fora ou mandando aqui pelo chat do Classroom. que vocês gostariam de perguntar ou se vocês quiserem dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Então, eu falei bastante sobre a estrutura química das substâncias e o que, de fato, nós temos um composto de coordenação. O composto de coordenação vai em 1950 e vai na minha época é o que nós chamávamos de ligação ligação dativa. Então, o que é uma ligação dativa? É aquela ligação que é doada. Então, ligação dativa é aquela que doa alguma coisa. E qual é o centro da ligação? química é justamente a densidade eletrônica. São as ligações químicas. É a densidade eletrônica. uma ligação dativa nada mais é do que o produto da reação ácido-base de Lewis. Então, lembrando, se nós temos um ácido de Lewis, significa que uma substância eletrófila está em deficiência de elétrons. Portanto, possui carga positiva. Enquanto que uma base de Lewis é uma substância nucleófila, o cleófila, nós dizemos. Então, a substância nucleófila é aquela que tem necessidade de cargas positivas. Portanto, sempre dizer que nós temos um nucleófila reagindo com a retrófila e a reação entre os dois e a ligação chamada de dativa ou então ligação coordenada. Então, quando nós temos a base de Lewis interagindo com o ácido de Lewis, forma a ligação em que a densidade eletrônica do nucleófila é compartilhada com o ácido como eu acabei de falar. Como é o caso que nós vimos ontem, ontem não, nós vimos semana passada do tetra-aluminato. Então, em vez de chamarmos de dativa nós temos um nome mais bonitinho lá no Ceará. É ligação, nós substituímos o nome dativa por coordenada. Ó. Então, como é que nós falávamos antigamente sobre ligação dativa? Então, nós tínhamos o ânion hidrófila, o hidrófila, que na verdade é o ânion hidrófila da água porque o oxigênio puxou o par de elétrons sobre o oxigênio e liberou o pródulo. Então, nós temos a hidroxila, o H- na presença do cloreto de alumínio. Na verdade, não é o cloreto de alumínio. É hidrófila. para não ficar com isso aqui. Vamos tratar das bolas. o cloreto de alumínio. Vamos procurar aqui por para cá. Então, essa é a reação que nós vimos na aula passada. para ver o que nós temos. Nós temos a hidrófila, que vem da água que vai para vocês. Então, vem da base junto com o hidrófila de alumínio. Então, o hidrófila é a nossa base de luz e o alumínio, a gente sabe que tem carna positiva para o nosso ácido. Então, como é que nós representávamos essa substância com ligação nativa? Então, nós pegávamos um par de elétrons qualquer dessa hidrófila e a gente apontávamos para o centro positivo, ou seja, o alumínio. E aí, a gente representávamos a ligação nativa com uma setinha. Então, ficaria assim. Como se trata de uma mudança de geometria, então, nós teríamos exatamente o desejado e o caixão, nós teríamos isso daqui. Então, carna negativa porque nós temos excesso de carna negativa pela presença do educaxido. Então, essa é a representação dativa com a setinha. E como é a representação hoje coordenada? É justamente sem a setinha. Então, nós temos extraordinariamente diferença, diferença realmente notável que é uma porta que é uma porta tampilada aqui. Então, uma porta em cima do outro. Então, esse aqui é dativa e quando nós tínhamos nada, quando nós tentamos a caminhar. Agora sim, nós temos ligação coordenada. Então, essa diferença entre os dois, mas, evitem falar dativa porque é a forma antiga de falar, agora falem não mais ligação dativa mas ligação coordenada, porque forma um composto de coordenação, que é justamente um produto de uma reação de ácido em uma base de luz. Mas, quem foi o primeiro a estudar os compostos de coordenação? Como eu falei para vocês, a contribuição que nós temos hoje da química de coordenação não vieram nos químicos com boa parte da química, mas, sim de geófilo, de milagros de pessoas que eram dedicadas ao estudo de inéditas de hidroquímica dos compostos numerais. Então, isso aí nós transformamos para o século dezessete e dezoito em que, no sentido de absoluto do que é o átomo, nós já vimos isso no século passado, quando nós falamos sobre as teorias atômicas, nós vimos que no século dezoito praticamente não se tinha nada, não se sabia coisa alguma sobre o assunto, então, depois que se poderia fazer a emissão de massas e volúntos, ou seja, sólidos e gases, principalmente na parte dos gases ideais, mas, hoje em dia, com o desenvolvimento do próprio modelo atômico, hoje em dia já se sabe que o composto de forminação é porque possui um átomo ou um central, existe um metal central ao redor de compostos não metálicos que fazem a migração coordenada. Apesar de os químicos não se interessarem tanto por esse tema, lá no final do século XIX, este jovem simul Baku do Godú chamado Alfred Werner foi o que teorizou sobre os compostos de coordenação utilizando a mesma técnica que a Renz determinou qual foi essa ácido-base e desenvolveu a sua teoria ácido-base que foi utilizando emissões de condutividade. Então, o que ele percebeu? Pela condutividade iônica presente nas soluções de complexos, você poderia ter mais ou menos corrente elétrica atravessando aquele meio. Então, ele percebeu que quanto mais ligantes, ou seja, mais substâncias que iam se ligar, os coordenar ao centro-metálico, ele percebeu que a condutividade ia caindo, porque esperava que a condutividade aumentasse. E aí, ele percebeu isso e, de forma geral, como ele estudou os metais de transição externa, que são os das famílias de 3 a 12, ele percebeu que esses os metálicos podem fazer até 6 ligar suas coordenadas com as mais diferentes geometrias. Então, lembra que nós vimos alguma coisa de geometria molecular nesse semestre e que as mesmas geometrias podem ser aplicadas também para os compostos de coordenação. então, o Alfred Werner com esse estudo simples de condutividade, ele conseguiu se reconhecido sendo agraciado contra o Nobel de Química em 1913 por conta da elucidação das estruturas químicas desses compostos. E, hoje, a teoria de Werner é a teoria que até hoje nós utilizamos para estudar compostos de coordenação. Então, o que é composto de coordenação para Werner? Então, vai existir uma ligação química entre o metal e o ligante. Metal pode ser o metal de transição. Não necessariamente precisa ser de transição. Você pode haver composto de coordenação com metais alcalinos, como é o caso do produto sódio. Não necessariamente precisa ser com metais de transição, mais o que é mais estudado, com mais aplicação justamente com os metais de transição. Então, para Werner, ele observava esse composto de coordenação de duas maneiras. Uma com chamada esfera interna de coordenação e a outra chamada de esfera hoje tendo. Essa aula está com ele travada. Então, nós temos uma esfera interna e uma esfera estéril. então, o que se trata da esfera interna de coordenação? É quando o ligante liga-se diretamente com o metal, como é o caso do hidróxido de alumínio em que nós temos a hidroxila ligada diretamente no cátion alumínio 3+. Então, essa é a esfera externa. E quando nós temos a esfera interna, então, nós temos a esfera externa quando nós temos outros ligantes interagindo com os compostos químicos na esfera interna. Então, nós temos aí o hidróxido de alumínio formando a alumínio. Então, nós temos a esfera interna contendo quatro hidroxilas junto com a alumínio e a água interagindo com a ligação de hidrogênio com as hidroxilas no alumínio via a ligação de hidrogênio. essa chamada esfera externa. Então, essa ideia de verão das esferas interna e externa é utilizada até hoje na química de coordenação. Então, como é que nós conseguimos enxergar isso? Eu já mostrei para vocês essa animação que é uma animação de rígula molecular e que nós temos um águro complexo ou um águro composto de coordenação que é o AL OH263+. Então, o que significa dizer isso? Nós temos aqui um composto de coordenação contendo água e contendo alumínio. O que vai ser o nosso átomo central? É justamente o alumínio. É o nosso átomo ou, melhor dizendo, o nosso íon central. central. Então, o central é o alumínio e a água é o nosso ligante. Então, uma coisa para vocês, não necessariamente as metais de transição podem fazer o ligado composto de coordenação. Nós estamos também para alumínio que é da família do carbono. Então, vocês podem perceber aí, nós temos essa molequinha de bolinha azul que é a amônia. Então, esse espaço todinho aqui é para a formação de amônia e seguido para a formação de íon amônia. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos uma água interagindo com o amônia formando hidroxilo. Então, o que é que nós temos de fato nesta animação? Nós temos a esfera interna contendo moléculas de água e a esfera externa temos o que? A amônia interagindo com esses ligantes hidroxilo. Então, essa animação ilustra bem que se trata da esfera interna e de esfera externa. Então, essa região que contém o centro metálico é justamente a esfera de coordenação externa. Enquanto que a parte externa – estou confundindo tudo aqui – a esfera interna. Então, a esfera interna é aquela que nós temos no centro desta esfera nós temos o cátio metálico. Tudo aquilo que estiver ao redor do cátio metálico faz parte também da esfera. E o que está fora da região da esfera interna é justamente a esfera externa. Então, que é essa aqui. A esfera externa. Então, nós temos essas duas regiões compostas de coordenação que essa dinâmica molecular mostrou muito bem. Então, na esfera interna nós temos uma molécula de água se transformada em peroxina porque nós temos um próton robato da mão formando a mão. Então, aqui é um exemplo bem interessante mostrando como que isso acontece. Se a gente pudesse enxergar isso microscopicamente, nós estaríamos vendo isso daqui. Um caso interessante da quimpa de coordenação é justamente o EDTA. Contextualizando vocês, lá aqui em análise para a quantitativa vocês vão estudar o EDTA, que é uma molécula muito versátil, na verdade é um ácido, que ele permite fazer uma coisa chamada de queelação, ou seja, liga metais em função da sua estrutura química. E a estrutura química é influenciada pelo pH do meio. Então, lembrando, como nós temos aqui um ácido fraco, o EDTA é o chamado ácido etileno diamine tetra acético, EDTA vem daí. Então, a EDTA é uma molécula que é muito flexível e dependendo da sua estrutura química ela consegue pegar ânimos de cátio, como nós dizemos, de diferentes tamanhos. Vocês podem ver que esse modelo aqui na direita do slide nós temos um metal apresentado pela letra genérica e aí ele faz ligações formando um complexo. Então, o que é o complexo? É o ligante mais o metal. E esse complexo está ligado por oxigênios, olha só, nós temos aqui as carmonias que estão desfrotonadas, revelando aí suas cargas negativas, nós temos também as aminas, as aminas que fazem parte da DTA são aminas terciárias, ou seja, elas possuem um par de elétrons são ligantes que também participam da coordenação desse metal. qual é a aplicação do EDTA? Se você pegar qualquer produto cosmético alimentício, vai devendo dar o tipo, você vai encontrar uma palavra assim, sequestrante de metais. Então, o que é um sequestrante de metais? É justamente o EDTA, uma molécula que seja semelhante a ele, porque o EDTA, como você já puder perceber, ele consegue abraçar o cátion metálico e assim ele não interage com você. Então, imagina, liguei os pontos, se é possível fazer uma molécula desse tipo, para fazer um produto de limpeza, ou então um produto cosmético, que ele não vai permitir que outros cátions, além daqueles que estão a composição química desse composto vai interagir com a sua pele, por exemplo, o que dirá, então, uma aplicação mais extrema, como é o caso da medicina, farmacologia. Existem os tratamentos ou terapias de quelagem. Então, lembre-se o que é a quelação. Nada mais é do que o EDTA se ligando ao metal para formar o complexo. E também tem outro nome que é chamado de quelato. Então, a terapia de quelagem é utilizada largamente no mundo da fora para fazer o tratamento de envenenamento por metástases águas. Nós temos outro medicamento que, inclusive, ele é muito mais forte do que o EDTA, vamos ver ao longo da aula, que ele permite não somente remover o metástases águas, mas você também tem outras doenças associadas ao excesso de leosmetásticos, como é o caso da talassemia. Você tem excesso de ferro-3 no seu sangue, o EDTA, que é, digamos assim, relativamente mais grande, mas você tem medicamentos específicos para isso também, para a quelagem desses metais, ou até mesmo para envenenamento, para você eliminar mercurio e chumbo, que são compostos altamente tóxicos para a gente. Então, a medicina e a farmacologia é utilizada para a terapia de quelagem. Na odontologia, inclusive, eu fiz isso recentemente, eu troquei, eu tinha uma prótese, prótese, não, uma obturação, eu tive uma obturação em mercúrio, em uma mágona de mercúrio, então, nós temos a mágona, que nada mais é, que é uma sucursão sólida de mercúrio com outro metal, e aí, aquele negócio está me dando dor dentro da moléstia, mas por que? Porque metal, esfria, ele comprime, quando esquenta, ele dilata, imagina a dor que eu estava sentindo, e aí, eu fiz a troca da obturação, coloquei resina, porque resina tem o mesmo coeficiente, ela passando no seu dente, então, você não vai sentir ele se contraindo, se dilatando mais rapidamente do seu próprio dente, então, você não sente dor, e aí, o EDTA também é aplicado na ontologia para remover justamente esses detritos inorgânicos que sobram, por exemplo, no tratamento de canal mentário em uma moção de obturação, por que? Mais uma vez, nós estamos tratando de mercúrio, mercúrio, apesar de ser, apesar da forma de a mágona ser uma forma inerte, a inércia aí não é simplesmente por conta do mercúrio, mas que tem um mercúrio junto com um outro metal. Então, nós temos também outras aplicações menos óbvias, como é o caso do uso do DTA como um fator, de fato, um fator, um fator anticorporante, quer dizer, então, lembrando aqui minhas aulas de biologia, na época da graduação, o que é um fator anticorporante, então, imagina que você faz um corte superficial, inclusive, aqui a gente já deve ter falado disso, então, nós cortamos o corte superficial para inflamar, então, nós temos a lei de ação de enzimas, que é a ciclooxigenase 2, indicando para a gente onde é que está tendo o corte, esse corte é justamente inflamado, porque nós temos as moléculas chamadas de prostaglandinas, esses molequinhos com mão estranha, permite que a gente observe, sei lá, eu estou aqui, então, fica vermelho, fica inchado, fica pegando fogo, porque está de uma inflamação, e a partir daí, o que acontece é que o organismo começa a soltar, na cama de sanguíneo, começa a soltar com os chamados de fatores antipoagulantes, ou seja, plaquetas, chamadas de tempestade de coagulação, então, você pode colocar plaquetas, se fosse uma redinha, uma rede polimérica de colágeno, e aí, quando você tem a casquinha, você tem a cicatização, então, tudo isso são etapas da coagulação do seu sangue, mas há pessoas que sofrem de hipercoagulação do sangue, então, você tem ali o problema da trombose, são tônus com a sangue entre os coagulos que ficam só edificados dentro do seu organismo, e aí, nós temos várias doenças associadas ao problema da coagulação, então, o EDTA, lembre-se, nós estamos falando aqui de coagulação sanguínea, então, sanguíneo, sangue, hemácias, hemácias, tem ferro, então, o que faz o EDTA? ele entra em contato com esse coagulo e aí, ele começa a desmontar o coagulo sanguíneo, utilizando, tentando ali, capturar o félio que está na hemoglobina, então, isso acaba por dissolver o coagulo dentro do nosso organismo. Outra aplicação não tão óbvia assim é na engenharia de alimentos, que é essa que eu achei a mais interessante. como nós temos no refrigerante, nós temos ali vários compostos químicos, além do que a gente já conhece, o ácido fosfórico, o próprio açúcar, sacarose, conservantes e tudo mais, nós temos aí os corantes, acabei de falar, então, além dos conservantes, nós temos aí os corantes que dão aquela cura característica dessas bebidas. Então, existe uma reação, eu não sei agora qual a reação de fato é essa, mas existe uma reação na qual há uma conversão desses compostos em outros compostos cada vez outros compostos mais tóxicos. Então, não colocando a DTA no refrigerante forma, benzen, que é o hidrocarboneto, você já deve ter visto de química orgânica, vocês lembram do benzeno, então, o benzeno é uma molécula extremamente reativa, não é uma reativa assim, mas ela induz, dentro do nosso organismo, ela induz um estresse oxidativo violentíssimo, então, a DTA impede que o benzeno seja formado e a gente tome esse troço. também ele é utilizado como um agente estabilizante, então, imagina, se você tem uma substância, por exemplo, puxou, eu vi esse negócio e a cabeça está por um minso, então, depois a gente pode ver. Então, como se trata de uma substância que é um ácido e que tem alguns frutos amino, ele pode se oxidar e doar sua densidade eletrônica para as moléculas, para outras moléculas, então, como se fosse um andor de sacrifício. Então, ele doaria densidade eletrônica e só se daria para manter a substância íntegra, que é justamente o que acontece no agente estabilizante e também é utilizado como conservante no ar. Então, o ar atmosférico tem 21% de oxigênio quando esse oxigênio em contato com o alimento começa a ver a oxidação. basta vocês verem o que acontece quando você corta uma maçã e começa a escurecer rapidamente. Então, para alguns alimentos você consegue impedir isso ou utilizando limão, que tem um ácido ascórico que acaba por ser um skervenger, ou seja, começa a capturar esse oxigênio reativo ou então em outras formulações alimentícias você pode colocar em uma concentração bem baixinha de EDTA e aí você tem um conservante no ar. Então, as aplicações de EDTA são muitas, são interessantes, mas o que para nós interessa de fato? Então, como se trata de um ácido tetracético, ou seja, nós temos quatro ácidos carboxíos, portanto, quatro hidrogênios ionizáveis, além dos próprios prótons que estão sob o hidrogênio, a gente pode ter aí uma infinidade de equilíbrios químicos, não somente equilíbrios ácido-base, mas também equilíbrios de coordenação. Como é que a gente consegue observar isso? Vamos mostrar a molécula de EDTA como sendo H4Y. Então, seria aí a molécula inicial não ionizada, na verdade, é o que nós chamamos de zutébio. Então, a gente só já está aqui. o que é zutébio é uma forma molecular em que a carga líquida da molécula ou do íon em questão, ela se anula. Então, por que se anula? Porque nós temos cargas positivas do nitrogênio com cargas negativas do oxigênio do ácido-baseiro e a som dessas cargas é igual a zero. Então, o zutébio se enfelizia íon com carga líquida líquida igual a zero. Muito bem. Se isso acontece, como é que, então, nós temos equilíbrio ácido-base nesse contexto aqui? Então, nós temos o zutébio para o ponte dito soltando um H+. Então, o primeiro pKa é em 2,07. O segundo é em torno de 2,75. O terceiro hidrogeninizado em 6,24. E o último em 9,54. Então, o que a gente consegue perceber é que nós temos no equilíbrio ácido-base o aumento dos pKa dos ácidos. Então, isso significa dizer o quê? Que pelo menos 50% dessas substâncias vão existir em solução quando o pH for igual ao pKa. Então, o que significa dizer? Antes do pKa, isso significa dizer que a molécula está, no primeiro caso aqui, do pKa1. Então, abaixo de 2,7 significa que a molécula está na sua forma desviterônica, ou seja, H4Y. Acima de 2,07 ela perdeu o seu primeiro prótono. Então, isso significa dizer que ela está na forma H3Y- e H+. O mesmo raciocínio pKa2. Se o pKa2 estiver abaixo de 2,75 e acima de 2,07 ele ainda não perdeu o seu segundo prótono. Mas, acima de 2,75 houve a liberação do prótono em formação de um ânion, porque agora as carnes negativas são superiores às carnes positivas, então, deixou de ser o zutério para ser o ânion. E aí, nós temos o segundo hidrogênio que ionizar. O mesmo raciocínio podemos aplicar para os outros equilíbrios e a estrutura eletrônica do EDTA vai permitir que cálidos pequenos ou grandes possam ser envolvidos, possam ser relados pelo EDTA. então, a estrutura química do EDTA em função do TH pode determinar qual metal que ele vai poder interagir para si que é lá. Então, olha só esse gráfico aqui. Então, nós temos o log da constante de formação de metal com o EDTA, em função do BH. Esse gráfico aqui ele é interessante porque eu consigo saber por exemplo, eu sou do controle de qualidade de uma indústria de alimentos e aí eu não quero que o meu composto tenha, por exemplo, ferro 3. Então, eu estou na indústria de formação de sulfato ferroso. Então, o sulfato ferroso é ferro 2. Então, eu não posso permitir que haja ferro 3 de solução porque o ferro 3 pode ser tóxico. Então, o que eu faço? Eu faço uma titulação, ou seja, eu faço uma análise quantitativa para determinar ferro 3 de solução. Então, eu posso fazer isso de uma forma volumétrica utilizando vidrarias ou posso utilizar métodos instrumentais como espetrofetometria. Então, eu posso, junto com o EDTA, ajustar o pH da solução e determinar alguns desses cáticos. Então, como vocês podem perceber, quando nós temos o aumento do pH, nós estamos aí transitando entre os metais de transição até os metais ao caminho terroso. Por quê? Porque quando a gente vai variando o pH, começa a haver hidrólise dos sais metálicos. Então, é por isso que acontece que alguns cáticos estão tão próximos entre si, o níquel, o cobre, o chumbo, o cádium, o ítrio, o vanagio, o vanadato, e assim por diante. Então, não é somente o equilíbrio ácido básico que vai ocorrer, mas também o equilíbrio ácido básico conjugado ao equilíbrio de coordenação. Então, além disso, vocês já podem perceber, nós temos diferentes íons, diferentes cátios de solução. Então, nós temos diferentes cátios, nós temos diferentes cargas, como também diferentes raios e ônibus. Então, a gente pode fazer uma normalização desses dois dados e chamar uma coisa chamada carga-raio, ou então, razão carga-raio, nós dividimos a carga do cátio pelo seu raio-iônibus. E isso também é uma coisa determinante quando nós queremos saber qual mental o EDTA vai esquelar. Então, nós temos do cátion para o EDTA, mas também nós podemos fazer o EDTA para o cátion. Quando a gente faz o ajuste de pH, é claro que esse gráfico que vocês estão vendo é um gráfico extremamente limitado. Existem curvas muito mais completas que permitem que a gente consiga fazer essa correlação da constante de formação que afinal de contas é um equilíbrio do químico da constante de formação do que é lato do metal EDTA em função do pH. Então, vocês verão isso com mais detalhes lá na química analítica quantitativa, mas para conhecimento de vocês é importante que vocês aí tenham uma olhada e já estejam chegando lá alguma noção dessa estrutura. também na química inorgânica vocês vão estudar descompostos de uma dimensão e muito vai ser falado sobre este dado aqui, razão que cada A, porque tem uma coisa chamada polarizabilidade. Então, a polarizabilidade vai permitir uma outra teoria astrobásica que é a teoria de Pearson, que aí também ela é derivada da teoria subbase de Lewis que ela é específica e serve para alguns casos dentro da química de coordenação. Então, essas variáveis são importantes para a química inorgânica, principalmente se tratando de compostos de coordenação. Então, meus jovens, nós temos aqui justamente as formas do EDTA em diferentes PHs. nós temos aqui H4Y que é o zootérico. Como é que eu sei que é o zootérico? Nós temos duas cargas positivas dentro da mão que está protonada e nós temos duas carboxilas dentro da região do tetracético. Então, nós temos cargas 2+, então, nós temos cargas mais 2 menos 2 igual a 0. Então, nós temos uma carga apesar da substância ser um cátio e um simultaneamente, a soma das suas cargas é igual a 0. Então, nós temos aqui o H4Y, nós temos aqui também com a com a desprotonação de um dos ácidos, vou até destacar aqui, nós temos esse ácido aqui desprotonado, então, forma o H3Y menos, então, deixou de ser o zootérico, então, mais cargas negativas do que positivas. Eu tenho três cargas negativas, 1, 2 e 3 com duas positivas, então, menos 3 mais 2 menos 1. Então, por isso, nós temos aqui carga menos 1. passando ou aumentando o pH, nós temos o consumo do outro próton do outro ácido carboxílico, e aí nós temos o H2Y menos. Então, nós temos aqui o EDTA com carga 2 menos, porque o próton saiu da molécula. agora que nós já consumimos todos os ácidos carboxílicos, agora os prótos que estão nos grupos de aminos terciárias é que vão sair. Então, nós temos o HY 3 menos, porque um dos, por exemplo, um dos das aminos terciárias teve o próton capturado, e finalmente nós temos a parte Y 4 menos, que praticamente deixou a molécula com carga negativa no suônio. Então, nós temos as 5 estruturas possíveis para o EDTA. O EDTA também, como é que a gente sabe qual o seu percentual solução, a gente consegue ver esse gráfico de alfa versus pH. Esse gráfico é chamado de distribuição de micro espécies. Então, o que significa dizer isso? Nós podemos juntar as informações quantitativas do equilíbrio químico de pH com a estrutura do EDTA. E aí, a gente consegue observar qual vai ser a porção da molécula predominante, qual vai ser a fração predominante dessa molécula em função de pH. Então, vocês podem perceber que o gráfico vai de 0 a 1 ou de 0 a 100% também, pois deve-se colocar esse gráfico dessa mesma maneira. E aí, a gente percebe, quando o pH vai aumentando, significa que eu estou aumentando a concentração de OH- em solução. Hoje, estou diminuindo a concentração de H⁺ em solução. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, o suitério H4Y vai diminuindo a sua concentração. Então, a gente já consegue perceber isso aqui. Quando a concentração de 1 diminui, a concentração do outro aumenta. Aqui é quem? O H3Y, quando ele chega no máximo, um determinado pH também diminui a sua concentração e começa a dar lugar a outras formas, como é o caso do H2Y-. E assim por diante, a gente consegue ter essa visão sobre o equilíbrio químico ácido-base da BTA para associar não somente o pH, mas também saber qual vai ser a fração da molécula que vai estar dissolvida em solução. Então, como vocês já puderam perceber, se nós tivermos um equilíbrio ácido-base, um equilíbrio de coordenação, que nós vamos ver daqui a pouquinho também, nós teremos também um gráfico de distribuição de espécies. Portanto, não está restrito somente ao DTA. Qualquer ácido que tenha, ou qualquer composto que possua comportamento ácido-base, a gente consegue também fazer essa distribuição de microespécies. Inclusive, dá para fazer isso utilizando softwares gratuitos, inclusive, é o... Inclusive, eu mostrei para vocês na aula de geometria molecular, é o... Oh, céu! Deixa eu pegar isso, acho que é mais fácil, né? Estou roubrando. Não, não é um avogado, é o Marvin Sketch. Então, a gente consegue fazer essa estrutura aqui. Essas molequinhas, essas estruturas desses desenhozinhos do DTA, eu fui lá no Marvin Sketch. Demora um pouquinho para ouvir. Não, é um programa tanto que tem ferramentas bem legais para estudo aqui um pouquinho, então, está aí, o Marvin Sketch. Preciso renovar a minha licença para ver se é 100, mas, isso é bem fácil de fazer. Então, vai existir, né? Então, por exemplo, é... Então, aqui, eu peguei aqui o Naftal 1, e aqui, eu vou desenhar, vou desenhar aqui um post qualquer. Estão desenhando aqui, para o seu... lá, lá. Estão aqui, esse A, está um docílio, né? Estão errando aqui as valentes. Então, Eu não quero ir ao pagado. Oi? Como? Não foi nada, professor, o microfone está aqui. Tudo bem. Desculpa. Não, relaxa, relaxa. Então, olha só, aqui é a molequinha, aqui é o benzeno, com dois A carboxílicos, e aí, vamos, como foi para vocês, aqui tem um plugin, aqui, Calculation, Splatination, PkA. Aí, você escolhe qual é o intervalo de Pk que você quer, na verdade, o intervalo de pH, tanto faz, vai de 0 a 14, você coloca a temperatura aqui em cima para o céu, só de 2,98 Kelvin, e aí, calcula para você, ele calcula bem mais rápido do que isso, porque nós estamos aqui com os nossos problemas abertos, e aí, olha só, que legal. Então, já dá para você, a estrutura química, já dá para você os seus PkA's, da sua estrutura, então, nós temos aqui, o primeiro PkA, entre 69, segundo 4,29, isso significa, significa que, acima desse pH, desses PkA's, nós temos aqui, ou esse bicho aqui, protonado, ou esse bicho aqui, protonado, e aqui mostra, inclusive, o gráfico de distribuição de microespécies em função do pH. Então, essa cor em laranja, já curvando, representando o quê? 100% da molécula protonada. Então, nós temos aqui, nós temos todo mundo com seus hidrogenizinhos lá na carbonil. Então, vamos aumentar o pH, o que vai acontecer? A concentração dessa espécie 1 diminui e forma a segunda laranja, a segunda laranja não, a segunda verde. E essa verdinha é justamente quando começa a formar o primeiro composto que começa a ser protonado, que é esse C duplau ao menos do lado esquerdo da molécula. Então, ele fica verde, atinge o valor máximo, depois diminui. Em seguida, nós temos a espécie 3, que é onde nós temos toda a molécula despotonada. Então, não somente o ácido do lado esquerdo, mas também do lado direito vai despotonar. Além das estruturas, além do gráfico, você também consegue pegar os valores que ele gera aqui nesse programa e aí você consegue colocar num programa gráfico como o Orange, no Excel, e aí você pode manipular como você quiser. Então, é bem interessante esse programa, vale a pena vocês terem, que para a licença institucional ele é gratuito. Muito bem, meus irmãos, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, não precisa de perguntar, por favor, fique à vontade. também está aqui, você já sabe, se vocês tiverem alguma coisa, se não tiverem entendido, se não tiverem entendendo, vocês podem falar em qualquer momento. Muito bem, vamos agora tratar dos multiequilíbrios de complexação. Então, vamos imaginar o seguinte, seja equilíbrio, desculpe, então, seja equilíbrio entre o íon cobre e a amônia. Então, a amônia pode formar os chamados aminocomplexos, ou seja, nós temos o ligante amônia coordenado com o cobre, aí forma justamente esse caboclinho aqui, que são compostos coordenados amônicobre. Muito bem, se isso acontece, e de fato acontece, quantas moléculas de amônia cobre podem coordenar com o cobre? Essa é uma pergunta bem interessante, naquele mesmo espírito que nós vimos os equilíbrios, os multiequilíbrios do LTA, a gente consegue também ter multiequilíbrios de complexação. Então, dentro desse intervalo de concentração de 10 a menos 6, lembrando que aqui é uma concentração logarítmica, então, nós temos aqui 10 a menos 6, 10 a menos 4, 10 a menos 2, 10 elevado a 0, 10 a quadrado, nós temos uma concentração molar logarítmica no resto do X, a gente percebe que, quando vai aumentando a concentração de amônia, a gente consegue formar novos compostos de coordenação. Então, nós temos aqui da cor vermelha cobre 2, que seria o água complexo, ou seja, a água ao redor do cobre, em seguida, quando a gente vai aumentando gradualmente a concentração, a coordenação de amônia no cobre passa de 1 até 5, agora, como é que a gente consegue fazer essa relação de equilíbrio com as concentrações dessas substâncias em solução? Aí a gente aplica os conceitos de químico, mais especificamente a lei de Kupers-Vaard. Então, aí estão os complexos formados dentro desse intervalo de concentração em que a gente percebe que todas as constantes dependem uma das outras pelos intermediários formados. Então, quais são os intermediários formados? Justamente aqui os compostos de coordenação que têm vários gigantes. Então, o monoamino cobre 2, a gente só tem monoamino, termo 1, amino vem de amino, o amino cobre, que é o metal, 2, 2 por conta da cada 2 do complexo. Então, nós vemos que quando aumentamos a concentração de amônia em todos os equilíbrios, nós temos também o aumento da coordenação da concentração do gigante com o cobre. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos adicionando amônia na esfera interna de coordenação do cobre. Então, o que significa dizer adicionando amônia na esfera interna? Isso significa que nós estamos substituindo o arco complexo de cobre por arco complexo de cobre. Nós estamos estudando a água de um lado colocando amônia do outro. E aí, quando a gente faz o que nós chamamos de equilíbrio final, quando a gente soma todas as etapas, nós chegamos à conclusão que se nós tivermos cinco mols de amônia, considerando que o equilíbrio esteja balanceado, quando nós temos cinco mols de amônia para um mol de cobre, formou um pentamin cobre. E como é que eu calculo a constante de equilíbrio dessa reação líquida, a reação final? Nós já sabemos também que todos esses equilíbrios, vamos chamar aqui de caro infinito, mas ficando que é o equilíbrio quando nós somamos todas as etapas desses equilíbrios, é o produto entre essas constantes. E no final, nós temos o quê? que a lei da acima das massas vê que o esse equilíbrio é formado tanto pelo próprio pentamin cobre, composto com a ordenação final, quanto a constração inicial de cobre metálico, aliás, de cobre em solução, como do legante amônia, elevado à quinta potência, apresentando que nós temos 5 mols desse ligante. Então, se a gente consegue fazer isso para 5, a gente pode fazer isso para N, pode fazer uma extrapolação. Então, qual seria, portanto, a constante equilíbrio de uma forma generalizada? Então, vamos supor que nós tenhamos o N representando o cátion montado, dependente da sua valência, esse aqui é o cátion metálico, e nós temos o L representando o ligante. Então, nós temos o composto ML, que é o nosso composto de coordenação ou simplesmente complexo. formado depende não somente da concentração de metal e ligante, mas também desse primeiro composto de coordenação formado. Quando a gente adiciona mais um molde ligante ao ligante ao composto de coordenação anteriormente formado, formou-se um composto com dois ligantes. E assim, sucessivamente, a gente faz ao longo do enésimo, ou seja, de uma quantidade muito maior que dois ligantes, no enésimo valor de ligante. A gente acha que a constante de ligação, a constante de equilíbrio ou constante de afinidade, ela depende não somente da concentração do composto de coordenação formado, mas também do composto de coordenação anterior de menor ordem de ligação e do ligante em questão. que vocês podem perceber, nós temos aqui uma situação inversa ao equilíbrio de precipitação. Se o sais pouco solúveis possuem uma constante solubilidade abaixo de 1, nós vimos nos exemplos, de 10 a menos 9, 10 a menos 10, e o que mais, aqui nós temos uma situação inversa. É 10 elevado a 10, 10 elevado a 20, 10 elevado a 30. Por quê? Porque nós estamos tratando justamente da solubilidade do cátio aumentado com a insolução. Então, se o composto, como nós vimos lá, o cloreto de prata, nós vimos que tem uma solubilidade de 10 a menos 10, essa constante solubilidade é com a 10 a menos 10, quando nós temos um composto de amino, prata, a solubilidade vai para 10 a 20 positivos. Então, se a constante de solubilidade reflete a pouca solubilidade acessar a solução, o equilíbrio de complexação mostra a afinidade do ligante com o metal, que mostra uma quantidade muito grande. Então, quando há muita afinidade entre o metal e o ligante, a constante de equilíbrio costuma ter um valor muito alto. Qual seria uma outra aplicação dentro desse contexto desse equilíbrio de complexação? Nós falamos da DTA e temos um outro exemplo de composto farmacológico que é o que é o deferacirox. Difícil para uma molécula falar, não é? Então, essa molécula é uma molécula programada para fazer uma coordenação. Nós já vimos que existe a possibilidade de toxicação por metais pesados, com chuva, cúria, cílio, caro, níquel, cobalto e tantos outros. ao longo do mundo, ao longo das décadas, ao longo dos milênios, nós tivemos alguns sérios com envenenamento, como foi o caso de Napoleão, em Correio de Elba em 1881, justamente por contaminação por acento. Então, o que causa os metais, por que são metais pesados em si? Porque eles causam um grande estresse oxidativo. Então, quando nós falamos de grande estresse oxidativo, simples dizer, que é a formação de compostos reativos, oxigênio, hidrogênio, enxofre, que a gente pode englobar todos eles com o chamado de radicais livres. E esses radicais livres podem causar danos às células. E esse dano pode atingir, inclusive, o nosso DNA. E aí, começa a haver uma desorganização na multiplicação e na propagação do material genético, que é justamente a meclaser ou câncer. Então, é imprescindível, é mais que necessário, rapidez para casos de toxicidade aguda, quanto, como é preciso ter pressa para salvar a pessoa e a venenada, é preciso que também seja expedido quanto antes. Então, essa molécula de feracirox, é uma molécula programada para coordenar. Vocês podem perceber, nós temos esse anel que se chamar de triazol. Triazol, que é um composto que tem alta densidade eletrônica. Aqui, nós temos também dois fenóis, tem esses grupos aqui, hidroxilo, nós temos aqui duas hidroxilas, que também possuem densidade eletrônica para ser doada ao metal. Então, aqui, um efeito querante muito forte. Então, como esses elementos causam um grande estresse oxidativo no nosso organismo, o medicamento para remorso desse composto é reagir de forma rápida. Então, a constante equilíbrio do metal frente ao medicamento deve ser muito grande. E o muito grande aqui é em torno de 10 a 25, a sua constante de afinidade. Então, aproximadamente igual a 10 a 25. Ou seja, encostou, coordenou. Então, você consegue ter esse efeito de rapidez para casos agudos, justamente porque nós temos uma molécula que ela é programada para coordenar. Então, a constante equilíbrio do metal tem que ser, na verdade, do metal com o medicamento que vai formar um quelato, tem que ter uma constante de equilíbrio suficientemente grande no sentido de formação do quelato, porque o quelato quer dizer o metal pócico coordenado com a molécula fica neutralizado no nosso organismo por causa maior. Então, vocês estão vendo aí o modelo molecular do deferacirox junto com o átomo de ferro. Nós temos aqui no centro metade desse centro laranjinha, nós temos aqui o ícone de ferro, três mais. Então, vejam só, praticamente é uma polícia molecular. Ele prende o cátio de um jeito que ele tem para onde ir. E como a molécula tem uma característica base bem intensa, para depender da região do organismo você pode expelir a expressão de neurônio pelas fezes. Então, como vocês já puderam perceber, essa molécula deferacirox é programada para coordenar para aquelar o metal do seu organismo, o organismo em questão. Então, como eu falei para vocês, você tem uma região de coordenação não somente sobre os grupos fenólicos, mas também do anel triazol e, além de tratamento de envenenamento agudo desses compostos de coordenação, nós temos também para o tratamento do excesso de ferro no sangue, que é chamado talassemia. Mesmo, talassemia. Se, por um lado, nós temos um problema da falta de ferro no sangue, que é a anemia, o excesso é chamado de talassemia. Então, o tratamento de talassemia é utilizando esse imúmulo. Você tem um bateria de medicamentos, mas um deles é o deferacirose. E a constante de afinidade desses complexos é em torno de 10 a 20, ou seja, é um composto que certamente vai se ordenar ao metal, ao febre, vai remover tranquilamente o seu organismo. Então, não é somente para casos de envenenamento agudo, mas também se tem problemas genéticos, que a talassemia é uma doença causada pela formação de ferro no sangue. Então, não é somente para casos de envenenamento agudo, mas também para tratamento da talassemia e todas as doenças associadas ao cúmulo de metais no nosso organismo. Bom, meus jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas? Não consigo gostar de falar ou de perguntar. Falei, fique na vontade. comenta aqui. Bom, então, em um instante tudo bem até aqui. Era isso que eu tinha que falar para vocês na aula de hoje. Na aula que vem nossa última aula vamos falar sobre o equilíbrio de oxirredução. Ou seja, nós temos reações de oxidação e redução e a gente consegue tanto gerar trabalho elétrico a partir dessas reações ou permitir que essas reações aconteçam pelo trabalho elétrico sobre essas reações. nós vamos ver tudo isso muito mais na aula que vem de nós tratar sobre equilíbrio de oxirredução. Certo? Então, meus jovens, vou aqui interrompendo a nossa gravação. para nós. Vamos lá.